Me perdi, eu sei, eu errei, também sei, não cumpri o que eu prometi para ti, Santo Espírito, errei, eu sei, não cumpri o que eu prometi para ti, Santo Espírito de Deus. Então me ensina a perdoar e novamente caminhar, Santo Espírito de Deus, Meu coração, só pra você eu irei, novamente eu irei entregar. Então vem e faz de novo, não aguento mais viver sem teu fogo. Então vem e faz de novo, não aguento mais viver sem teu fogo. Me perdi, eu sei, eu errei, também sei, não cumpri o que eu prometi para ti, Santo Espírito, errei, eu sei, não cumpri o que eu prometi para ti, Santo Espírito de Deus. Então me ensina a perdoar e novamente caminhar, Santo Espírito de Deus, Meu coração, só pra você eu irei, novamente eu irei entregar. Então vem e faz de novo, não aguento mais viver sem teu fogo. Então vem e faz de novo, não aguento mais viver sem teu fogo. Então vem e faz de novo, não aguento mais viver sem teu fogo. O que é isso?